Caramba, o que vai ser louvosa? Cê é mojareira pra que ela se acorde Tá viciada, não tem cara nem de roça Vamos lá! Cê é Zé! Sei que você está mal acompanhada Esse carro vai estampado e não faz nada Te troca toda a vida, te deixa em correr a distração Caramba, deixa você bem re selection Se você não tem um lugar de dos cenários Mas Alright, o que vai ser é louvosa? Que sai, viciada, não tem cara nem tirada de mulher É, sabe você que você gostou? Caramba, só esse eu gosto Você, a brilha, minha mãe é feroz Tá viciada, não tem cara nem roça Caramba, só esse eu gosto Caramba, só esse eu gosto Você é mulher, seu pai, essa é a voz Da viciada, sua cara é de moça Por favor, sei que você está mal acompanhada Esse amor vai acompanhar e não faz nada Te trova por amigos, te deixa em morar Agora sei, caiu a ficha, muito triste, é escolher Por favor, sei que você está mal acompanhada Mas o mundo todo dia vai ser cama marocada E elas é marido, não tem que ir embora de mulher Essa é a sua, 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 sua Eu vim pra esse robô Você é mulher, seu pai, essa é a voz Da viciada, seu pai, essa é a voz Essa é a sua, 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 sua Eu vim pra esse robô Você é mulher, seu pai, essa é a voz Da viciada, sua, 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 sua Vim pra mim E aí? Pega o ar do rei É o rei Tchau, tchau